Não, velho! Graças a Deus a fazenda de Pepe ficou pronta, velho! Agora vou poder entrar nela! Ah, meu dia de segurança que hoje nem esse moleque encheu o saco! Tá bom, ficar bonitão aqui, a Bahia é nova! Não vou entrar! Não, Pepe, eu conheço o Pepe, não, deixa eu entrar aí, não! Você tá com algum... Ah! Pode perguntar lá, ah! Não, tem um chame lá, velho! Tá achando que é bagunça? Cara de mão joando? Conversa aquele negócio lá, sou! Rumei o comprado para a brisa aí! Aquele negócio assim, ó! Aí começou a melhorar um pouco, mas... Vou fazer cinquenta centavos para você aqui no Pix agora! Eu vou transferir aqui então, Tute! Pode transferir? Fala aí! Não, aumenta um pouco! Não, Tute, não, ué! Vocês estão falando de dinheiro aí, vocês dois? Não, porque eu estou pagando ele aqui para deixar ele entrar na fazenda! Não, meu filho, você é meu parceiro para entrar toda hora, Tute! Não, aí a outra palavra, agora mudou, ué! Não, chega aí, Abel, para entrar! Chegou, aí mudou o esquema! Já era o dia da minha coca, viu? Da repente depois você que não paga esse dinheiro! Rebenta o botão! Como é que vocês estão? Tô? Tô! Tô! E vamos começar a montar, a mobiliar, geladeira, fogão, mesa, cama, tudo para a gente poder utilizar a nossa fazenda do melhor jeito possível! Enquanto eu vou receber bem nas portas para piar uma abelha... Fala! 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 Que bonita, hein, velho? Será que vai dar para gravar um vídeo aí agora? Oh, agora vai fazer uns desafios da hora! Vamos lá que eu vou te apresentar a fazenda inteira! Já vou começar por você apresentando o novo segurança da fazenda, ele que está tudo uniformizado de preto! Nossa, mas que segurança! Nossa senhora, olha lá! O negócio de dar... Você já vai chegar criticando meus treinos? Não! Banho de dar carvalho é negócio de tempo! É porque você chega aqui cheio de pulga! Explicando para ele, pulga e carrapato tem que dar banho no centro central! Se você não viesse aqui, você não entrava! Não entrava! Vamos lá também, segurança! Seguinte, galera! Vou apresentar a fazenda nova para o pior abelha, o que você achou aqui, abelha? Nossa senhora, só aprende assim e já está outro nível! Não, você já chega aqui nesse gramato maravilhoso! A grama que a gente tirou lá do Mineirão para o estado de futebol aqui em Minas Gerais e trouxe para cá! Inclusive, você já chega aqui, olha! Já na habilidade, olha! Nossa senhora, que tijolo! Olha a lindinha! Toma ali! Cheguei, abelha! Bora conhecer a fazenda nova! Gente do céu, estou sem pulmão! O que você acha desse pátio aqui? O que é isso? Para já chegar no... Isso é batido ou picado? Batido, né? Três pés! Três pés! Já chega aqui, abelha, olha! Já pode tratar dos bichos, colchão novo, olha! Coxa do lado de cá! Travaram uns bichos aqui! Já tem coxa do lado de cá! Coxa! Coxa desse daqui, minha filha! Até eu com o capim, olha! Queria saber do nada! As algas já estão ficando acostumadas aqui já! Já fez uns tratados aqui! Aí você chega, abelha! Olha esse bebedouro aqui! Bebedouro gigante! E ele é do automático! Duvido ou você ia lavar a cara aí agora? O que é isso? Está com calor, Vinícius? Que não! Sim, abelha! Vamos perguntar o resto das coisas aqui para você, olha! E essa parte aqui também é top! Não, primeiro vou nessa aqui, né? Essa aqui é a mais legal para a galera que mais gosta dessa aqui! Vê esse caranhal aí! Vê se está branco ou não está! Corta, Bruno! Quem é, rapaz? E essa porta da mãe? Tem que dar o nome hoje! O problema é que o cara que dá o nome nesse trem aqui é só ele que é também! Embaixo com ele mesmo! É o seguinte, galera! A gente vai conhecer um pouquinho da parte de fora que vocês também já conhecem! Vamos apresentar para o AB! A gente vai organizar o quartinho de cela que tem muita coisa ali para organizar! Nossa nova farmacinha! Mostrar a área de lida! E depois a gente vai lá para dentro! Para montar cama, montar geladeira, montar tudo para a gente poder começar a usar a farinha! Olha! O Tuti é guardiões da baia também! Olha! 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 Carvalho! 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 Que isso? Qualquer stellão! que você já conjura tudo, ó. Nude, eu vou enxergar aqui a escola e o meu freio se eu ficar... Vou até escorrer aqui, deixa eu ver, deixa eu ver. Fica bem facinho, já fica separado, você não precisa ficar aqui a trem de um goleiro em cima do outro. Você não sabe qual freio que estava em cima, tira. Isso que é uma organização, né? Quem que é a responsável aí pela rua? Eu, que é tudo... Você vai do embaixador. Como é que é o efeito sonoro aí? É, vai uma hora para tirar o freio. Feio do embaixador. Pegou. Esse aqui é novo, vocês não tinham visto. Esse aqui vai ser na sua farmacinha e o lugar de guardar os negócios. Chegou hoje. Só que nós vamos ter que readequar aqui. Como é que vai ser, Tutão? Vamos passar esse fino para lá. Tirar a questão de lá. Nós já vamos executar agora. Aí eu vou dar uma barrida aqui. Tem que deixar limpa, Tutão. Vamos pôr as rações tudo arrumadinhas, as que está usando. Já vou... Como é que é? As rações que está usando... Aqui. Fica quase mais trabalhão. Fica... E aí, Abelha? O que você achou disso aqui também? Já suja? Não, a minha que fez o trem. Olha, a minha que é bonita mesmo. Olha, Amanda que fez o trem. Ô, Tutão, vamos começar a organizar esse trem então? Vamos. Vamos mover esse armário lá para fora? Depois a gente volta aqui para dentro. Verdade. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Não, se eu der, tem que pegar. Pode de dar, ué. De seu lado, ué. Não, não é que vai ficar com a casa. Não, não vai estragar, né? Acabou de chegar. Ele vai estragar aí. Vai. Pega o trem, Tut? Não, eu caçando na posição. Eu sei que eu estou dizendo... Tô pesadinho, Tut? É, é, é. Sou assim, né? Sou assim. Vai, cara. Vai com Deus. Vai, cara. Vai, cara. Vai não, senhor. Cadê o carrinho? Está lá em praia, ó. Olha o seu pai do Ian. Não vai ficar com ela. Tem que pegar dois aí. Dois homens aí, ó. Pega, pega. Aqui tem meio. Pega o bem na frente. Eles não aguentaram. Na frente vai, amor. Só tem saco aí, ó. Só que sacudir, ele não vai dar certo. Vai, está feito. Estampando lá. Desce. Mesmo. Crossfights da roça. Estou organizando o quartinho de selo. Eu vou mostrar para você aqui. Você já está mexendo, né? Gostou? Já estou vendo aqui, já, ó. E as regulagens. Fenômeno. Fenômeno. Para cavalo menor e para cavalo maior. Para cavalo médio. Aí você já chega aqui, ó. Ficou ali na campineira. Já vem aqui, ó. E as regulagens. E aí, que você vai fazer um soro no animal? Já vem aqui, pendura o soro aqui mesmo. Já tem esse cordinho. E aí, aí sim, hein? Aí ficou, pá, meia, meia. Vai ficar aqui, ó. Ó. Esse negócio de banho, tudo separadinho. Tanquinho aqui pra lavar a mão. Prato de brisola. Ó, Tutão, manda um salve pra galera aí. Salve pra galera aí, ó. Fala de se inscrever no canal. Se inscreva no canal. Deixa o like. Deixa o like e ativa o sininho. Tamo junto. Vamos decidir quem vai dormir aqui não. Se vai ser o seu, o Bial. Não. Dormir aqui sozinho. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não, não. Já vai janelando aqui, ó. Pra mostrar a janela lá. Vamos ver. Aqui. Ah, veio pra trabalhar na Lojas Móbley. Oii. Dá uma peça. o pézinho para colatar aqui minha filhinha vai lá filhinho coloca o pézinho e eu faço a instalação de camas quem quiser contrate arroba pedro móveis ligue sessenta mil o pesadão é que é lá e aí o biel também já pegou a função mas pelo quase acabando o último botar aqui o que que fala não sei o dono da casa eu sei e aqui já ficou um cômodo e o outro querendo segurado ele cai não ó meu filho eu tô tentando segurado abre o braço aí ó agora abaixa as pernas e quente pelando ai nem é forte não menino tomadinha para que não é piscina tem lá tem duas aqui tem três nesse varejo galerinha vou deixar aqui para vocês ó nesse card detalhe por detalhe de como foi feita a nossa baia é só você clicar e ir lá conferir tudo bem ó fora cheguei a abelha fuzinha na casa eu já tenho a geladeira rolando E eu não tirei, você tá ali morto, você vai levar. Agora sim, menino. Deixa eu virar aqui, vocês vão vir também. Olha, as colunas pretas, viu? Vê aí, vê aí. Que loucura, vamo junto, mano. Vai ter aquele lugar lá que tem, eu dando a lei de lixo. Isso, estraga a cerâmica. O que é, filho? Você já comprou um gás, pra dar um gás? Fizendo um gás, né? Pra dar um gás divertido. Com gosto sem gás. Olha, gás! Já mete o seco, né? Cuida pra não arriscar. Na embalada mesmo. Já vencei esse negócio do caldo de chão? Oi? Vencei em caldo de chão, hein? Acho que vencei, não fez barulho de nada. Mais um gás divertido. Mais um gás divertido. Nós vamos dar um gás demais. Ai! Não, velho, não faz não. Ai, ai! Ai, caralho! Não faz dia, né? Não faz não. Foi o Tucci que fez! Ah! Ah! Pra poder botar os trem aí que preciso botar. Trazer até as vacinas dos bichos pra botar aqui dentro. É. Mas não é pra isso, não. É pra não poder comer mesmo. Deixar mais milho do Tucci aí. Deixa com a cola aí. Com a cola. Já guarda os milhos lá. Já estreia a geladeira e guarda um milho. O que que tem nessa geladeira? Milho! Essa geladeira é igual presídio, só tem grade e água. Querendo. 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 Não, eu não vejo. Não, eu não vejo. Eu não vejo, geralmente. Tem aqui, galera, na nossa sala de reuniões. Ali tem uns quadrinhos que a gente faz uns planejamentos e tal. E é esse aqui. Essa parte interna da nossa casa. Já deixamos aqui tudo de um jeito, praticamente. Só temos que comprar um gás. Ali o gás é delícia, né? Pra dar o gás divertido. Tem um banheiro ali, mas o Pepe já chapsicou ele. Tem nem como mostrar. Aí o Tuton já tá dando gás divertido aqui, ó. Vamos dar um pouquinho a localidade dos robôs. O Penha, Bistóquio e ração ali pra cá, já. Já. Como é que você for usar de lá, já pode abrir que dá pra pegar, ó. Entendi. Foi cabelo que pujou pra cá. Essas que estão abertas a gente pode deixar aqui, ó. É tudo ali? É, essas que estão abertas a gente filmar só. Deixa eu acabar de tirar aqui que eu vou colocar. Filé. Aí nós vamos botar a nossa armarinha aqui, galera, ó. Vamos pegar ele agora. Vamos pegar ele agora e mostrar tudo. O remédio vai tudo ficar lá dentro. Aproveitar também e colocar os remédios em cima. E as coisas de gravação por baixo. Aí, galera, as coisas agora tudo organizadinho, ó. Soro, óculos de proteção, álcool, prata, verminho. Os remédios tudo direitinho. Aqui tudo direitinho. Aqui os negócinhos que a gente usa pra gravar os vídeos. Os desafios. Fita crepe. Desafio. É, bolinha de airsoft, óculos. Vou deixar tudo no jeito aí. Ô, Tutão. Qual que é o meu serviço? Favoreceu o meu. Não, fala direito, Gui. Favoreceu o meu. Favoreceu o meu. Esse aí não couro demais. Deixa em cima, não. Deixa em cima, não. Aí, ó. Quente pelando. Favoreceu o meu. O que foi? Isso aqui, ó. Esse aí é o pesado quente pelando. Uma coisa que pode ficar mais embaixo, né? Aqui usa menos, né? É. E esse aqui? Deixa o pacetinho. Deixa isso mais em cima. Pega menos coelho, não é? Dá pra ficar um em cima do outro. É. Quente pelando. Tá top, hein, tá? Esse negócio aqui, ó. Os bolinhos. Vou botar mais embaixo. É, que é bom que tinha. Não podemos esquecer que ele existe. Mas o armário. Top. Aqui, ó. É. Coloca fita tudo. Fita, 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 tá? Essas coisas assim. Ó, esse aqui é a fita do Papácio? Aqui, ó. É, não é? É ela mesmo. É? É não, moço. Ó, aqui, moço. Ó, que doideira. Não. Essa aí é fita isolante, senhor. Porém que ela é pra energia, Fraga. Ela é fita expansível, que chama. Isso aqui é segurança. Quer ver? Ó, ó. É verdade. Tanto que essa égua comeu hoje, não tá escrito, não. Tá, não. Vai comer mais daqui a pouquinho. Ó, beijo. Chega aí, que eu vou tirar vocês. Não, mal tratado. Vai colocar não aí. Aí, galera. Vai começar com a beijo. Tem que ser analisado do nosso tronco. Vai colocar ela lá. É, é, é. Passa aí. É, 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 é. Aí. 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 Aqui é o seguinte. Essa égua aqui não morde, você tá ligado, né? Na hora que não for mexer com essa, tem que segurar ela pra mim. Cruz. Amarra ela do lado de lá pra mim, ó. Amarra do lado de lá. Vem, viu? E aqui é raiz, ó. Aprendi isso aqui na faculdade de medicina. E a B? O quê? Como é que eu não vou aplicar o remédio na égua sem seringa, Duy? Vai, cadê a seringa? Fala aí pra você pegar pra mim. Você não fala, não? Fala. Eu tenho que pegar lá. E aí É o final do dia, mas já são quase quatro horas. Abel, na moral, vim trabalhar, meu filho. Esse vídeo é sua reação, eu quero ver se você carrega esse saco de cima aqui. Ô, irmão, pode jogar no lombo que eu queria? Pega aí, deixa eu ver, cata um saco aí. Saco desse daqui? É, ô. Nossa, você tá indo mais difícil, Abel. Pega o que tá na sua frente todo. Você tá pisando no mesmo saco que você tá puxando. Você vai rasgar o saco tudo. Pega esse aí na sua frente, solto. Pega esse aí, ô. Vai, que é isso aí? Vão, abelha. Ah, sou eu, rapaz, aqui, ó. Desce, pera aí. Desce correndo, senhor. Vai, pega aí, ô. Eu sei que vai trabalhar, não sou eu não. Vai ele e o Silvio pro chão. Vão porcinha. Vão porcinha. Vão porcinha. Vão porcinha. Vão porcinha. Não, vou fechar, calma. Quer comprar? Mas é, como é que fica, velho. Tá na hora, chuchua, cara. Tá na hora. Primeira vez que eles vão comer solto, hein. Poréia roxa. Ó. É. Agora eu quero ver qual que vai ser a justiça. Ó, o cheiro bom é de Silvio, né? Até eu já tô brigando já. E o gosto que você gosta de ver? De Silvio? É. Correndo. Tá lá bem nojo. Parabéns. Parabéns. Bora. Parabéns. Ele aí. Ele aí. Só. Só ele aí. Nossa. Parabéns. Carvalo. Tá vestido no chão. Aí o resto é adubo. Leite. 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 Tá vindo nos três, você sabe o que, né? O que? Sabe por que ela tá vindo nos três? Os três cuchos, né? Ui. Caçando ração. Ah, mesmo. Leite. Aí a gente vai jogar o outro botrinho pra fora. Aí ela vai vindo. Vai ser. É isso aí, galera. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não, já foi ou não? Foi só, eu coloquei aqui, né? É isso aí, galera. Chegamos ao final de mais um vídeo. Foi uma abelha. Gostou ou não? Nossa, top demais, velho. Mas dá pra gravar os vídeos, mano? Demais. Parabéns. Parabéns pra nós, né? Parabéns pra nós. Você também faz parte dessa história aí, meu irmão. Tamo junto. Fechou, se Deus quiser um dia, você vai ter uma maior que essa, não é nem igual. Se inscreve aí no canal. Deixa o like aqui. São dois vídeos por dia. Vamos aos 15, outros aos 5h45. Você é rei doido? Deixa o like e arrebenta o botão. トミー e ele para a câmera. Ras a câmeraめて. Isso aí eu sou. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.